Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. Uma pesquisa da Fiocruz confirma que os danos causados pelo vírus Zika vão muito além da microcefalia. Divulgados os resultados de mais um estudo que mostra a relação entre desigualdade social e iniquidade em saúde. A publicação conta com 14 artigos inéditos. Passa de 11 mil o número de unidades básicas de saúde que já contam com um prontuário eletrônico. A ferramenta foi bem recebida entre médicos e agentes comunitários de saúde. Uma ferramenta que eu considero fundamental. Eu sentiria falta se hoje não tivesse. E você vai ver ainda o Conselho Nacional de Saúde recomenda a ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC 55. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. A gente começa o programa de hoje mostrando para você os resultados de uma pesquisa inédita realizada pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade da Califórnia. O estudo confirma que as anormalidades em bebês provocadas pelo vírus zika são mais variadas e frequentes do que os pesquisadores acreditavam. O novo estudo confirma o que uma outra pesquisa da Fiocruz publicada em março já tinha concluído. Quando o assunto é a síndrome da zika congênita, a microcefalia é apenas parte do problema. Além de alterações na circunferência da cabeça, o vírus da zika também pode acarretar surdez, dificuldades para se alimentar e problemas oculares, motores e cognitivos. Há normalidades que podem demorar para apresentar seus primeiros sinais e que independem do período em que a gestante se infecta. Desde o início da infecção pelo vírus zika, que o foco principal sempre foi a microcefalia. E nos trabalhos, quando a gente começou aqui em dezembro e janeiro a observar esses bebês intraútero ainda, das mães que testavam positivo para zika, nós observamos outras anormalidades que até então a literatura não conhecia. E o trabalho que a gente publicou inicialmente com resultados preliminares em março, já mostrava que existia mais alguma coisa além da microcefalia, como outras alterações do sistema nervoso central. Só que naquela época a gente tinha poucos bebês nascidos. Eram só cinco bebês nascidos. E a importância desse trabalho foi de mostrar que a lesão, a possibilidade de lesão que esse vírus tem como base, ele começa, pode começar na vida intrauterina, mas ele também pode apresentar alterações após o nascimento. Esse é o maior estudo até aqui a acompanhar gestantes desde o momento da infecção até o fim da gravidez. A pesquisa contou com a participação de 345 mulheres. Os pesquisadores encontraram anormalidades em 46% das 125 gestações que testaram positivo para zika. É uma taxa muito alta. Então preocupa a gente a qualidade da assistência neonatal imediata, ou seja, logo após o parto, de tal forma que a gente possa tentar identificar essas alterações. Então a doença é muito nova para nós, ela tem menos de um ano de conhecimento. E esses resultados, embora sejam preocupantes, sem dúvida nenhuma, mostram a necessidade de a gente continuar fazendo estudos de maneira séria e prospectiva, tentando identificar todo o espectro dessa doença. Os dados preocupam, mas esse pesquisador da Fiocruz e coautor do estudo explica que um programa de estimulação precoce, bem coordenado e multidisciplinar, pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das crianças acometidas pelo vírus zika. É possível que a gente estimule áreas desse cérebro, dessa criança recém-nascida, fazendo com que ele recupere uma parte, se não todo, mas ele recupera uma parte das suas funções cognitivas, motoras e, quem sabe, visuais, auditivas, já que esse vírus tem esse poder, infelizmente, de lesar várias áreas distintas do cérebro. O Ministério da Saúde divulgou um balanço dos municípios que adotaram o prontuário eletrônico. Em um prazo de 60 dias, mais 2,5 milhões de brasileiros passaram a ser atendidos com a nova ferramenta. 10 de dezembro era o prazo final para que os municípios adotassem o prontuário eletrônico dos pacientes, abrindo mão das fichas de papel. De acordo com o Ministério da Saúde, 92% das cidades já contam com um sistema informatizado, o que traz uma série de benefícios para a equipe médica e para o paciente. O prontuário vai dar ao cidadão a facilidade de, em qualquer lugar do mundo que ele estiver, acessar o seu prontuário eletrônico. Se ele estiver de férias ou trabalhando em outro município e tiver a necessidade de ser atendido, o médico terá toda a informação, objetivamente, economiza novos exames, economiza a busca de informações que já estão disponíveis. Então, aumentará a resolutividade na unidade básica de saúde. Porto Alegre foi a primeira cidade do país a implantar o prontuário em quase todas as unidades de saúde. Uma iniciativa que exigiu organização, mas que valeu o esforço. Escolhemos o ESUS, desde o primeiro momento que foi lançado pelo Ministério, essa possibilidade dos municípios aderirem ao prontuário eletrônico, nós já decidimos naquele momento que nós estaríamos usando. Isso fez com que nós tivéssemos que nos preparar. Nós nos organizamos, primeiro, com relação à logística e estrutura das unidades de saúde, e também tivemos que olhar para dentro do nosso processo de trabalho e corrigir algumas coisas que são importantes. O ESUS chegou de uma forma muito fácil para a gente. Eu me adaptei muito bem, acho que a equipe toda se adaptou, o enfermeiro também. É uma ferramenta extremamente útil, facilitou muito o nosso dia a dia. Tanto em relação à busca, o histórico do paciente ficou muito mais agilizado. As prescrições ajudou bastante, a emissão de relatórios. Enfim, é uma ferramenta que eu considero fundamental. Eu sentiria falta se hoje não tivesse. Os agentes comunitários de saúde também aprovaram a ferramenta. Foi mais fácil para olhar a família, chegar na casa, olhar todos os integrantes, mais fácil do que todos os papéis que a gente carregava, que o cadastro da família a gente não carregava todos os dias. A gente levava mais os separados por doentes crônicos, por crianças. Então, para olhar um geral da família foi mais fácil. Então, são N coisas ali naquele mesmo usuário ali, para que a gente consiga também dar uma orientação melhor, trazer para a nossa unidade essas informações mais precisas. Os 456 municípios que ainda não acessaram o ESUS têm mais dois meses para adotar a ferramenta ou apresentar justificativa. Algumas cidades têm apresentado problemas com a conexão de internet, mas o Ministério informou que vai disponibilizar a infraestrutura necessária para a transmissão online dos dados, com computadores, conectividade e qualificação de pessoal. A meta da pasta é que até maio de 2017, a grande maioria das unidades básicas de saúde esteja conectada ao sistema. O mais importante, o usuário é o fiscal do SUS. Cada cidadão recebe uma informação do que foi lançado no seu cartão ESUS e avaliará a qualidade daquele atendimento. E se ele não receber o atendimento, informará para a ouvidoria que vai tomar providência. Então, transformaremos cada brasileiro no fiscal do SUS. A pauta agora é Iniquidade em Saúde. Uma publicação lançada no Brasil reúne diversos artigos científicos que traçam um panorama das desigualdades em saúde no país. A ideia é que os resultados dessas pesquisas orientem a elaboração de políticas públicas. A Fundação Oswaldo Cruz foi o local escolhido para a divulgação dos resultados do estudo que apresenta um panorama das desigualdades em saúde no Brasil. A publicação reúne 14 artigos inéditos que mostram a relação direta entre desigualdade social e iniquidade em saúde. Para analisar a situação brasileira, os pesquisadores se debruçaram sobre os dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Um estudo nacional que, em 2013, avaliou a auto-percepção do brasileiro sobre os serviços do SUS e sobre a sua própria saúde. Para orientar as políticas públicas, nós precisamos ter dados, dados atualizados e que são acompanhados durante o tempo para a gente mostrar justamente o que avançou e o que ainda precisa avançar. E, nesse sentido, a gente estaria apoiando as políticas públicas para enfrentamento e superação dessas desigualdades. Os dados divulgados no evento mostram que as condições de saúde do brasileiro variam muito de acordo com indicadores como renda, ocupação, ambiente, educação e habitação. Um dos artigos mostrou, por exemplo, que o diagnóstico de doenças crônicas é maior entre pessoas com baixo índice de escolaridade. Um outro artigo revelou que o acesso a exames de Papa Nicolau é maior entre mulheres brancas com planos de saúde e entre aquelas que moram nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O acesso ao tratamento de depressão também é mais facilitado para pessoas dessas regiões e para aquelas com maior nível de escolaridade. Os pesquisadores identificaram ainda que as intervenções reprodutivas e maternas são mais frequentes entre mulheres com boas condições socioeconômicas. O estudo mostrou que elas fazem mais consultas de pré-natal, por exemplo. Esse tipo de investigação deve agora ser usado para monitoramento do impacto das políticas que estão sendo construídas sobre a saúde. E isso deve ser comunicado à sociedade brasileira, além dos governantes e dos congressistas, dos parlamentares. A sociedade precisa se apropriar desse conhecimento para fazer resistência àquelas políticas que, de fato, se mostraram nocivas à saúde da população. Os artigos mostraram que os indicadores de saúde melhoraram no Brasil, especialmente nos últimos dez anos. Programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e a política de valorização do salário mínimo são algumas iniciativas que possibilitaram esses avanços. Os pesquisadores destacaram que o investimento no SUS é outra condição fundamental para manter esses avanços. E precisa que a sociedade esteja voltada, esteja com essa compreensão de que é preciso manter um sistema de saúde que é inclusivo e que não faz discriminações e que é capaz de atender a maioria da população nas mesmas condições. E isso custa dinheiro, isso custa investimento. Se a gente não fizer isso agora, manter esse nível de investimento, daqui a 20, 30 anos, nós vamos estar numa situação muito difícil. E a gente termina o programa de hoje com uma notícia importante. O Conselho Nacional de Saúde recomendou que todas as entidades com prerrogativa de ingressar com pedido de ação direta de inconstitucionalidade o façam contra a PEC 55. A recomendação elenca diversos motivos que fortalecem a necessidade da ação judicial contra a PEC. Uma das justificativas está embasada nos estudos realizados pelo Grupo Técnico Interinstitucional de discussão sobre o financiamento do SUS. De acordo com esse estudo, a perda de recursos para o Sistema Único de Saúde chegará a R$ 415 bilhões. A recomendação está disponível no site do Conselho Nacional de Saúde. E assim a gente encerra o programa de hoje. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho